Nunca vem se alguém o chama Para surgir nada é preciso O amor tem tal má fama Que diz quem ama Não tens riso Podem tudo acusar Que ao amor nada lhe importa Não se faz renunciar E para entrar não bate à porta O amor é louco Não faça um pouco desta loucura Talvez quem ria fique algum dia Louco e sem cura Só quem não sente Fala da gente que já percebi Que vão falando Também eu ando longo por ti O amor é insensato Nunca vi O amor é insensato Se o maltrato Ainda é pior Anda pura e à toa Liga a todos e a ninguém Ora amoa Ora perdoa Ora perdoa E até magoa Quem lhe quer bem O amor é insensato O amor é louco Não faça um pouco desta loucura Talvez quem é insensato Talvez quem ria fique algum dia Louco e sem cura Só quem não sente Fala da gente Já percebi Que vão falando Também eu ando longo por ti Só quem não sente Fala da gente Já percebi Que vão falando Também eu ando longo por ti